Ah, nerd! Seja bem-vindo para mais um vídeo, porque... No more mutants! Fiz o react do trailer da Wanda, Vision, você pode ver aqui no cardzinho. E Wanda é a minha personagem preferida, ali eu tava emocionado, tava com os sentimentos à flor da pele. Então deixei passar muita coisa, deixei passar muita coisa que fui vendo depois. Mas eu trouxe uma lista aqui dessas coisas que eu quero discutir com vocês agora, eu até anotei aqui ó, pra não me perder. Então você, por favor, já deixa o seu like, porque esse videozinho deu trabalho, eu vi frame a frame e fui pesquisar em site gringo, caramba, tá aqui, vamos lá. Deixa o seu like então, por favor, compartilha esse video pra me ajudar. Se inscreve no canal, se eu não for inscrito. Vamos começar, vamos lá. Então, aqui a gente já vê que tem uma semelhança com o que a gente vai ver lá no final. Quando ela quebra a barreira da realidade ali, a gente vê no mundo real, ela tá no mesmo lugar, só que ele só tá projetado, modificado. Ali tá a família perfeita e tal. Um easter eggzinho que pode ser só um easter egg ou pode ser algo a mais. O olho mágico da porta deles, se vocês repararem, tem o mesmo formato da joia da mente na testa do Visão. Pode ser que não seja nada, pode ser besteira, ou só uma referência, quem sabe, mas tá ali, tá ali. Achei interessante, olha ali, ó. Triangularzinha, bonitinha. Vamos falar mais dessa joia no futuro, hein. Acho que o nosso primeiro grande easter egg tá aqui, ó. Aqui. O jornal que o Visão tá lendo. Esse jornal, ele fala, a manchete que tá ali é o seguinte, é Baby Juni, se eu não me engano é isso. Baby Juni, né, o bebê Juni balbucia suas primeiras palavras para a mamãe. Quem é esse bebê e por que ele tá na primeira página? Pode também não ser nada, pode ser só uma coisa aqui demonstrando uma vida perfeita, um mundo perfeito. Mas Juni não é um nome que não é conhecido no mundo da Marvel nas HQs. Juni Cav... 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 Eu tenho que admitir que eu não conhecia. Mas, quando Norman Osborn vai formar os Vingadores Sombrios, né, a segunda formação dos Vingadores Sombrios, tem essa menina chamada... Juni Cav... 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 E qual a relação dela com essa série? Ela assume a alcunha ali nos Vingadores Sombrios de Bruxa Escarlate. Ela veste um traje idêntico ao da Wanda. Por que isso está aqui? Vamos descobrir aí no futuro, né? Aqui a gente vê os poderes do Visão, né? Sendo adaptados aí à série, ao sitcom, aos moldes da feiticeira. E aqui está a vizinha, né? Que está acreditada como Agnes. A gente vai falar mais dela. Mas ela provavelmente é a Agatha, que é a mentora da Wanda. Qual é a próxima aqui? Aqui! Isso aqui eu deixei passar. Isso aqui tem que ter uma perspicácia para ter pego, hein? Mas ali no rótulo a gente já vê o M. Maison de Murphs. É o nome da marca, do rótulo desse vinho. E se você traduzir isso do francês para o inglês, isso dá a casa do desprezo. Só que as sílabas tônicas, quando pronunciadas, isso também pode ser falado House of M. House of M foi um grande arco da Wanda, conhecida aqui no Brasil como Dinastia M, aonde a Wanda pronuncia a famosa frase dela, No more mutants, né? Sem mais mutantes. E ela dizima os mutantes do planeta. Então tem essa referência aí, se isso vai ser mais explorado ou não, não sabemos. Mas é muito legal ter essa referência aqui. Que aliás é um arco incrível para você conhecer o tamanho do poder da Wanda. E foi a segunda vez que a Wanda perdeu o controle de maior proporção, proporções épicas. Foi a segunda vez que ela perdeu o controle nas HQs. A primeira a gente vai falar daqui a pouco. E aqui a vizinha perguntando por que eles ainda não têm filhos. Primeiro tem o rumor de que essa cena na série vai ser maior e essa cena que a gente tá vendo aqui foi feita para o trailer. Diz o rumor que essa cena vai ter mais gente na mesa e tudo mais. Identificamos aqui a quebra na Matrix, eles não sabem responder essas perguntas. Nem ela nem visão, eles não sabem de onde eles vieram e tudo mais. A gente não entende se é a Wanda que criou essa realidade, se é a Agatha que tá criando essa realidade ou se é alguém além disso. Porque a gente vai especular daqui a pouco por que também. Aqui tem a quebra na Matrix, Wanda não consegue responder e a realidade se volta contra ela. Essa realidade bondada que fica perguntando, indagando ela por que, por que, por que não tem resposta. É a falha na Matrix. Exatamente nesse ponto a edição do trailer escolheu para eles avançarem no tempo. Eu acho isso muito curioso, porque quando eles voltam aqui nos anos 60 mais ou menos, ela vai consertando essas falhas na vida dela. Então, ó, a casa vai se moldando, a realidade vai se moldando. Tem uma coisa muito interessante aqui, ó, anos 60 ou 70. Isso aqui deve ser 70, né? E aqui. Eles estão com os filhos, no que parece ser agora os anos 80, pelo cabelo dela e tudo. Tem muita referência aqui, é uma referência ambígua e eu acho muito interessante. Eles escolheram nos anos 80 para introduzir os gêmeos da Wanda. A Wanda realmente tem esses gêmeos nos HQs. É o Celery e o Icano. Se você quer saber se eles vão aparecer, se vão ter algum futuro, vão. Tem um ator mirim já escalado. São dois, são irmãos gêmeos reais. Eles vão viver na série. Então, provavelmente nos anos 80 eles já vão estar um pouquinho mais crescidos, né? Deve ter ali uns 8 anos as crianças escolhidas, 8, 10, sei lá. E sim, eles vão levar isso adiante. Provavelmente eles vão para o MCU, tá? A outra... O outro easter egg aqui é que nos anos 80 uma das grandes séries, né? Que viralizaram, viralizaram, enfim... Que fizeram grande sucesso na TV americana foi Full House. Aqui no Brasil conhecido como 3 é demais. E tinha no elenco as irmãs da Elizabeth Olsen, Ashley e Mary Kate Olsen, que faziam a Michelle, né? Elas se revezavam no papel. Justamente aqui tem esses gêmeos. Muito legal, né? De novo a vizinha dela, que provavelmente é a Agatha Hopkins, a mentora da Wanda. Já vamos falar dela. Tem a maravilhosa com essa roupa clássica. E aqui é a parte que o meu cérebro dá um nó. Eu não sei especular sobre isso daqui. Porque quando... Ali era dia das bruxas, a gente vê. Mas é que ele está sendo ele mesmo. Ele não está vestido de um Wanda, ele não está com roupa normal. É o Visão. E ele está sobrevoando aqui a vizinhança. Eu não sei se isso aqui é a realidade da Wanda ou se é a realidade. E quando ele desce, essa cena, a gente vê que é dia das bruxas, a gente vê que o bairro inteiro está com a decoração de dia das bruxas. E essa cena, ela quebra teorias. Porque sem esse diálogo, nós poderíamos especular que, por exemplo, isso aqui se passa antes de Guerra Infinita. Só que como a Agatha fala para ele, você está morto, isso é depois de Guerra Infinita. A Agatha Hawkins, como eu falei, a mentora da Wanda, é uma personagem muito poderosa das HQs. Ela é uma bruxa de Salem. Ela tem mais de 500 anos. Na época, ela fugiu dos julgamentos. E ela sobreviveu até hoje. Ela ensina a Wanda a doutrinar seus poderes junto com o Doutor Estranho. Só que ela é uma bruxa muito poderosa. Eu não entendo por que ela está nesse transe. Essa é uma das questões que tem na minha cabeça. A outra é isso daqui. O poder da Joia da Mente é usado, mas a Joia da Mente foi destruída. Tudo bem que o Visão também foi. Só que a Wanda mais HQ já trouxe à vida ilusões, que é o caso dos filhos dela. Os filhos dela não são naturais. Ela criou e trouxe eles à vida por meio de magia. Junto com o rolê aí com o Mephisto, mas isso aí deixa para outro vídeo. A Joia da Mente é outra história. Eu não sei exatamente o que ela está fazendo aqui. E a Agatha volta desse transe. Tem esse diálogo com ele. Nós vemos ali o Visão. Achei muito interessante. Ele está com uma aliança na mão. A gente vê como ele veio realmente dessa realidade da Wanda. Então ela provavelmente deu vida a ele também. Quando ele debruçar a mão ali, a gente pode ver a aliança. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Não. Aqui a gente tem uma próxima. Olha só. E a Joia da Mente ali na testa dele. Você está... Exatamente. E ela ri como uma bruxa. Vestida de bruxa para o Halloween. Que deixa claro qual é a personagem dela. E eu voltei tudo aqui, cara. Deixa eu avançar um pouquinho. Apertei o botão errado aqui. Vamos lá. Outra coisa muito, muito, muito sutil. Mas que eu achei extremamente interessante eles botarem aqui. Quando a Wanda está aqui moldando a realidade. Que a gente está vendo a extensão do poder dela. Como está muito mais evoluído. E como ela tem muito mais controle. É um frame muito rapidinho. Deixa eu só comentar dessa roupa dele. Tem uma parcela pequenininha de gente que eu estou vendo reclamando. De tipo, oh meu Deus, que não seja isso. Não acredito que estão fazendo isso. Vocês sabem que isso aqui é um easter egg, né? Só garantindo. Isso aqui é uma piada, tá? É uma metalinguagem da Marvel. Vocês queriam ele clássico? Está aí clássico. Mas é um easter egg. Ele não vai... Enfim, eu espero que eu não precise explicar isso. Esse quadro tem uma vaca. Atrás da Wanda. Vocês estão vendo ali? Em cima da planta? Essa vaca que existe nas HQs. Seu nome é Bova. É Bova? Deixa eu ver se... É Bova. A vaca humanoide. Ela foi babada, os gêmeos da Wanda, quando a Wanda não pôde cuidar deles. Achei interessante ter esse easter eggzinho ali. Tem outro easter egg aqui. Tem outro easter egg. Espera aí. Para falar a verdade, para confessar para vocês, eu reparei isso agora. Isso não está anotado aqui. Isso é muito sutil também. Olha só. Ela vai moldar a realidade aqui. O jeito como isso acontece, principalmente no quadro ali, são quadradinhos. São cubos. Está vendo? Isso lembra muito uma arte da Dynastia M. Que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Está muito parecido. Olha ali. Está muito parecido. E eu estou achando curioso que só o quadro tem esse efeito. E ali a gente vai falar esse WandaVision se transformando em televisão. Eu vou falar mais para o final, tá? Mônica Rambô sendo arremessada dessa realidade. Ela já deve ter poderes para aguentar essa rajada de poder da Wanda. Ou a Wanda não está machucando ela. Isso está protegendo ela e só lançando ela para fora. E é que ela rompe o tecido da realidade. Eu achei muito interessante o efeito disso. Porque são... Você vê que parecem estáticas de televisão, né? E aqui... Atrás do agente... Olha aqui. Olha ali. A gente pode ver a personagem da Kat Dennings. Uma atriz que eu adoro. Ela é a Darcy Lewis. Do Thor Ragnarok. Do Thor Mundo Sombrio e do Thor 1. Ela é uma personagem com a Dilmante, né? Amiga ali da Jane e tal. Mas o mais curioso é que... A gente está vendo que os policiais estão indo ali. Na Mônica Rambô. Mas olha quem está ali atrás do policial. É a Mônica Rambô. Tem duas Mônicas Rambô. E aí, olha. O helicóptero com a luz em cima dela. Eu tenho duas teorias. Um, Screw. Porque quando a gente fala de personagens duplicados na Marvel, a gente vem Screw. A primeira coisa. Ainda mais que isso aqui parece ser uma divisão da S.W.A.R.D. Se vocês querem saber o que é a S.W.A.R.D. Eu falo num outro vídeo separado e comento aí embaixo. Senão vai ficar muito longo, tá? E a Mônica Rambô, ela é nos quadrinhos uma agente da S.W.A.R.D. É curioso porque ou é uma Screw ou a outra ali é uma Screw. Ou a Wanda realmente está criando vida das suas ilusões. Mas por que ela criaria... Ela daria vida a uma ilusão da Mônica Rambô, eu não sei. E o que o MCU faria com duas, eu também não sei. E pra terminar aqui, tem esse finalzinho bonitinho, somos um casal em comum, família Margarina. E o logo WandaVision. Pra encerrar. Porque muita gente pegou no pé e falou WandaVision, que nome ruim da série, meio preguiçoso. Juntou o nome... É uma homenagem, gente. Só agora a gente pode perceber isso por toda a estética da série. WandaVision, Television. É exatamente isso. Essa série é um grande ódio à TV americana. Tô muito ansioso. Muito ansioso. Tô apaixonado pela estética e tudo mais. Se eu deixei passar alguma coisa, comenta aí embaixo. Se você quer saber alguma coisa, porque eu falei muito aqui, muito rápido. Eu sei a bateria da câmera tá acabando, gente. Desculpa. Comenta aí embaixo. Se querem saber alguma coisa de quem é o Pesadelo, Mephisto, qualquer teoria. Doutor Estranho, ele vai aparecer aqui. Qualquer coisa. Comenta a peça que eu faço. Ok? Vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve. Tô quase chegando a 5 mil inscritos. See ya! E agora, gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau.